Fala turma, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Você gostaria de saber como transformar o seu dia em duas horas? Olha que dá, hein? Eu vou falar agora pra vocês, dando algumas dicas de como você pode mudar totalmente o resultado do seu dia no final dele. Vamos lá? Vem comigo! Legal, pessoal! Hoje eu vou falar sobre mudança de comportamento durante o seu dia. Paulo, o que é isso? São rituais. Pessoas de sucesso, elas costumam fazer rituais antes de começar o seu dia. Pessoas de sucesso, elas conseguem se antecipar sempre, antes de chegar num determinado compromisso. Um atleta, antes de ele realizar a sua principal prova, ele se prepara, ele faz uma preparação pro dia do jogo, pro dia daquela prova. Por exemplo, o Michael Phipps, ele treina durante não sei quantas horas, mais de 12 horas, enfim, treina muito, 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 até que ele se torna o melhor nadador. Claro, por quê? Porque ele se preparou. Aí eu faço uma pergunta pra você. Como você está se preparando durante o seu dia? Como que você está preparando o início do seu dia? Vamos lá, então. Se você é daqueles que deixa o celular já do lado e antes de tocar é soneca, soneca, fica apertando soneca até chegar em cima do horário e você já levanta correndo, atropelando tudo e o seu dia com certeza vai ser da forma como começou, totalmente atropelado. Ou se você levanta e já pega no celular, começa a ver várias notícias ruins, negativa, você já vai trabalhar com aquele espírito negativo e como vai ser seu dia? Negativo. Ou se você já liga a televisão ou a televisão desperta pra que você acorde e aí você já começa a assistir noticiários negativos, ou seja, seu dia vai ser negativo. Vamos mudar um pouquinho isso. Se você quiser se transformar e transformar a sua vida, eu tenho algumas dicas e eu vou dizer pra você agora. Bom, a primeira dica é você deixar o seu celular distante de você pra acordar. Dessa forma, quando despertar o celular, você vai ser obrigado a levantar pra apertar o botãozinho lá e acabou. Quando você levanta da cama, toma uma certa distância, teu corpo já entende que você acordou. E pra melhorar isso, vá até a cozinha, toma um copo d'água ou já escove seus dentes, não tem nenhum problema. Dessa forma, seu corpo já percebeu que você já acordou. Paulo, qual o melhor horário pra acordar? Bom, o melhor horário pra acordar, de acordo com algumas pessoas, é às 5 da manhã. Caramba, Paulo, 5 da manhã eu não gosto de acordar cedo. Bom, gente, eu digo pra vocês uma coisa, mudança de comportamento gera resultados também. Se você sai da sua zona de conforto e começa a fazer e ter hábitos diferentes, pode ter certeza que o teu resultado também será diferente. E aí, olha só, 5 da manhã você acordando e tomando esses procedimentos, você já vai praticar, depois, segunda dica, a meditação. Ou, se você preferir, a sua reza, a tua oração, conversar com o teu Deus, aquilo que você crê, o inverso não importa. Ficar em silêncio por alguns minutos, neste exato momento, é muito importante você fazer esse procedimento. Essa é a segunda dica. Terceira dica muito importante, você visualizar o seu dia. Você vai visualizar tudo o que vai acontecer. Você vai visualizar a tua reunião, você vai visualizar a tua malhação, você vai visualizar aquele encontro que você espera durante o dia. Você vai visualizar aquela reunião, você falando e tudo dando certo, pensando positivo. Já imaginando tudo acontecendo. Depois disso, você vai colocar no papel, ou seja, quarta dica. Então, primeira dica, afaste o celular de você, não acorde já pegando no celular. Depois você vai meditar, ou vai fazer a tua oração. Depois você vai visualizar o seu dia. Depois você vai colocar no papel, todo o seu dia. Tudo aquilo que você tem que fazer, todos os seus compromissos, tarefas que você precisa fazer durante o dia. Detalhe, quando você observa de uma forma mais calma, você vai ter vários insights, várias ideias diferentes. E você já vai colocar no papel essas ideias. Dessa forma, você já vai chegar para aquele compromisso já preparado, totalmente diferente. Com um pensamento positivo. Depois de visualizar tudo isso, você vai fazer o seguinte. Olha só. Você vai ligar música, uma música que te motiva. Você vai ler livros, livros de autoajuda. Por exemplo, vou te dar uma dica aqui. Leia a Lei do Triunfo de Napoleon Hill. A Lei do Sucesso. Você vai gostar muito. Eu leio esse livro todos os dias de manhã. Ele me motiva bastante. Depois de você ler, assistir algum vídeo de uma pessoa que você gosta muito, um coach, um palestrante, enfim. Ou até mesmo escutar uma música muito positiva para cima. Você vai praticar exercícios físicos. Você vai cuidar da sua saúde. É muito importante cuidar da saúde, pessoal. Se você tem uma energia positiva. Para que você tenha essa energia positiva. Você tem que movimentar o seu corpo. Como, Paulo? Praticando yoga. Fazendo uma caminhada, uma corrida, indo à academia. Somente dessa forma, pessoal. Você vai começar seu dia de uma forma totalmente diferente dessa que você está iniciando aí. Depois do exercício, você pode tomar o seu banho. Sem problema nenhum. Bom, eu costumo dizer o seguinte. No próprio banho também, você pode mudar a sua fisiologia. Como, Paulo? Eu faço o seguinte. Tomo meu banho normal, temperatura normal. Depois eu mudo a temperatura. Banho frio. Mudo a fisiologia. É muito difícil. Concordo. Muitas pessoas não gostam disso. Mas, para você que quer ter essa experiência, eu convido você que vale a pena. Inclusive, banho gelado. Estudos também dizem que faz muito bem para a saúde. Tá bom? Lembrando a você que essas são dicas. Se você quiser fazer as suas, da sua forma, do seu jeito, também está certo. O que importa é você mudar e sair da zona de conforto. E fazer uma preparação para que o seu dia seja diferente. Espero que você tenha curtido essas dicas. Peço para que você se inscreva no nosso canal. Para você que está inscrito e está curtindo. Muito obrigado mesmo, de verdade. Estou muito feliz aí com os feedbacks que a gente vem recebendo. Ok? Até semana que vem. Para o próximo vídeo, eu vou falar das 5 saúdes. Vou falar como você pode melhorar as suas 5 saúdes e ter uma vida melhor. Um grande beijo. Até lá. Tchau, tchau.